Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Jennifer Cassie. Jennifer Joyce Cassie, ela nasceu em 20 de maio de 1981 em Orlando, na Flórida. Ela se formou na Universidade da Flórida Central, em Orlando, em 2003, tirando assim o seu diploma em finanças. A Jennifer, ela trabalhava como gerente financeira e ela estava, no momento, numa situação boa, né, tanto financeira, né, como amorosa, com os amigos, né, ela, inclusive, recentemente, ela teria comprado uma casa em um condomínio em Orlando. No dia 24 de janeiro de 2006, a Jennifer, ela não apareceu no trabalho. E aí o seu chefe, porque não era de costume isso acontecer, ela sempre que acontecia alguma coisa, ela avisava com antecedência, né, e não era de costume ela faltar sem avisar nada. Então, o seu chefe, preocupado, entrou em contato com os pais dela, para ver se sabiam, se tinham notícia dela, porque ela não teria aparecido no trabalho, se ela estava doente, alguma coisa assim, né, e seus pais, então, falaram que não sabiam de nada, que ela estava normal, né, o pai, inclusive, teria conversado com ela na noite anterior, por telefone. Então, eles não sabiam por que ela não teria aparecido no trabalho nesse dia. E aí, a distância da casa dos pais da Jennifer até a casa dela era cerca de duas horas. Então, aí, no mesmo momento que eles receberam essa ligação do chefe dela, eles saíram da casa dela e enfrentaram aí essas duas horas até chegar na casa dela. Chegando lá na casa dela, aparentemente, estava tudo normal. Eles só identificaram que o carro dela não estava na garagem. Os pais da Jennifer notaram que dentro da casa dela tinha uma toalha molhada e algumas roupas estendidas. E algumas outras coisas, assim, que davam a entender de que ela teria se levantado naquela manhã, teria se preparado para ir para o trabalho, tomado banho, tomado café, né, feito as suas coisas normais. E teria saído para o trabalho. Só que aí, né, como ninguém mais tinha notícia dela, os seus pais, então, entraram em contato com os policiais para poder informar que ela estava desaparecida e ninguém tinha notícias dela. Inicialmente, os policiais até acharam que ela poderia ter saído por vontade própria, né, até porque o carro dela não estava na casa dela, não tinha sido localizado. Então, por ela já ser adulta, né, ter uma vida estável, eles não se preocuparam de primeiro momento, né. Só que aí, os amigos dela, da Jennifer, eles preocupados também porque ela não tinha entrado em contato com ninguém, ninguém conseguia ligar para ela, sempre caía na caixa postal. O namorado dela, inclusive, tentou ligar várias vezes para ela, mas não conseguia, só dava a caixa postal e ela não retornava. Então, nesse mesmo dia, de noite, os amigos da Jennifer, eles imprimiram alguns cartazes falando do desaparecimento dela, com a foto dela e tudo, né, e espalharam pela cidade. Como os amigos já começaram a fazer isso, então, os policiais também do departamento de Orlando, eles também começaram, então, a fazer uma busca por ela de noite, nesse mesmo dia de noite. Aí, eles fizeram, então, buscas de helicóptero, de barco, de cavalo, todas as formas que poderiam ali ter para fazer a busca dela, para ver se localizava alguma coisa, os policiais, então, fizeram para ter alguma resposta. A partir daí, então, os policiais acreditavam que ela teria sido raptada no trajeto da casa dela para o trabalho, porque na casa dela não tinha sinais de entrada forçada, né, de arrombamento, não tinha sinais de que algo teria acontecido ali fora do comum, né, e aí, a partir disso, então, eles chamam um detetive para poder começar a fazer os interrogatórios. Esse caso, ele ficou bastante falado na época, ele foi para a TV, né, então, todos os canais, todos os jornais passavam a foto da Jennifer, passava a descrição do carro, a foto do carro que ela tinha, que também estava desaparecido, e aí, através dos noticiários, os policiais receberam a ligação de uma pessoa que disse que um carro parecido com o da Jennifer estava estacionado em frente ao apartamento dele já fazia alguns dias, e aí os policiais, então, foram até o local, verificaram ali o carro, identificaram que o carro realmente era o da Jennifer, e aí, então, eles fotografaram o carro e levaram para o exame forense. A região ali onde o carro foi localizado tinha algumas câmeras de vigilância, e aí os policiais, então, resgatam essas imagens, né, do dia ali aproximado que a Jennifer teria desaparecido, e aí eles conseguem verificar nessas filmagens uma pessoa que, cerca do meio-dia do dia que a Jennifer desapareceu, essa pessoa, ela chega com o carro, deixa o carro ali, né, estaciona o carro, e sai do carro, só que a filmagem estava um pouco ruim, né, e essa pessoa também foi bastante sortuda, porque em momentos que daria, né, teria dado para ver o rosto dela melhor, como era a pessoa melhor, ou tinha um poste, ou era em um ângulo que a câmera não focava bem, né, então, por causa disso, os policiais não conseguiram identificar essa pessoa, né, o carro, ele foi localizado a cerca de dois quilômetros da casa da Jennifer, então, essa pessoa, né, teria raptado ela ali, né, nesse percurso ali de dois quilômetros, não se sabe o que fez com ela ali, e depois abandonou o carro em frente a esses condomínios ali. Nenhum dos familiares conseguiram identificar essa pessoa que saía do carro da Jennifer, através das filmagens, né, aí acionaram até o FBI, para ver se o FBI conseguiria identificar ali alguma característica, né, dessa pessoa, algo que pudesse identificar ela, né, tipo, o sexo, melhorar um pouco o rosto, a única coisa que eles conseguiram identificar é que essa pessoa, ela teria ali mais ou menos um metro e oitenta, foi só isso que identificaram, que ela era, tinha essa altura, né, a NASA também foi acionada para ver se conseguiria melhorar a qualidade do vídeo, né, para ver se conseguiria mais alguma coisa, mais alguma informação, mas também não conseguiu nenhuma evidência clara ali, né, de como seria a pessoa. O exame forense também não conseguiu muitas provas, né, o exame que foi feito no carro, né, a única coisa que conseguiram localizar ali dentro do carro foi uma impressão digital latente a uma pequena fibra de DNA, né, e aí por causa disso, pelo carro não ter mais nada ali, né, os policiais acabaram concluindo que o carro teria sido limpo antes de ter sido deixado ali no local onde ele foi encontrado. Várias coisas, também vários itens da Jennifer haviam sumido, né, havia sumido o celular, o seu iPad, uma bolsa, sua carteira, roupas que ela aparentemente estaria usando ali no dia, né, e como o celular dela também tinha desaparecido, tentaram rastrear o celular dela, mas aparentemente ele estava desligado, porque não conseguiram rastrear nada. O seu cartão de crédito, ele estava ali junto com a carteira, né, que foi também, que também sumiu, mas desde o desaparecimento dela, ele não tinha sido usado, então também não conseguiram rastrear. Para fazer os interrogatórios, os policiais, eles, como de costume, sem nenhuma prova, que poderia ser alguma pessoa, né, eles fizeram primeiro esses interrogatórios com os familiares mais próximos, né, amigos, e fizeram também com o ex-namorado dela, que tinham relatos de que ele estava chateado por ter, por eles não estarem juntos, né, inclusive a Jennifer já tinha outro namorado, mas esse ex-namorado, ele estava chateado pelo término, então, às vezes, ele poderia ter alguma certa mágoa e ele poderia ter feito alguma coisa com ela, né, só que ao fazer ali o interrogatório, os policiais acabaram identificando que ele não tinha envolvimento, né, todos os álibis, tudo ali que ele tinha passado para os policiais, foi tudo confirmado e estava certo. Então, ele foi inocentado também, não se tornou nem suspeito. O namorado atual da Jennifer também foi interrogado, mas também foi considerado inocente, né, porque todo o álibi, tudo ali que ele falou foi confirmado e também tudo batia, estava tudo certo ali com o que ele havia falado. O condomínio ali onde a Jennifer morava, ele estava passando por uma expansão, né, tinha vários trabalhadores civis ali na época e uma coisa que ela tinha comentado para amigos e familiares é que sempre quando ela passava ali, esses trabalhadores a assediavam, né, jogavam ali algumas cantadas, né, assoviavam, fazia essas coisas assim para ela, né, e isso a incomodava bastante, né, só que esses trabalhadores civis, eles não eram, eles eram estrangeiros, então eles não falavam a língua local ali. E por causa disso, os policiais não conseguiram muitas informações com eles, eles até, algum deles ali foram, eles foram interrogados, mas por não falarem ali a língua dos trabalhadores, não tiveram muitas informações e acabaram deixando essa pista, né, essa suspeita de lado. Os detetives então voltaram seu foco para o trabalho da Jennifer, né, lá no trabalho eles interrogaram alguns colegas de trabalho e pegaram o computador dela também, que ela usava para trabalhar, para fazer uma investigação. E descobriram ali que tinha um gerente da onde ela trabalhava ali na empresa que ele estava dando, querendo um relacionamento com ela. Ele tinha avançado, né, dado alguns avanços assim para ela, tinha sido um pouco claro que queria algo mais com ela, né, só que ela, além, né, de estar namorando na época, ela também era contra o relacionamento no ambiente de trabalho, né, um relacionamento amoroso no ambiente de trabalho. E aí, por causa disso, ela recusou todas as investidas desse gerente. Esse gerente também chegou a ser interrogado, mas, é, da mesma forma que os outros interrogatórios ali, né, os outros suspeitos. É, ele deu álibis, ele explicou ali toda a versão dele, né, que realmente a Jennifer nunca quis nada com ele, foi mesmo só da parte dele, eles nunca tiveram nada. E aí, é, tudo foi confirmado, os álibis foram confirmados, e esse gerente também de onde ela trabalhava acabou sendo excluído como suspeito. Em 2007, a empresa onde a Jennifer trabalhava ofereceu uma recompensa de um milhão de dólares para alguém que tivesse informação sobre ela, né, só que para receber essa recompensa, para ela ser reivindicada, é, teria que ser ali, a informação teria que ser passada para os policiais até o dia 4 de julho do mesmo ano, e ela também teria que estar viva. Muita gente acredita que a Jennifer foi vítima de tráfego humano, então, muita gente acredita que ela ainda está viva, né, inclusive os familiares acreditam que ela está viva, só não tem como, ela não consegue fazer contato com os familiares, né, acreditam que ela foi levada para muito longe, e quem sabe, às vezes, né, nem sabe que até hoje procuram por ela. Como o caso recebeu uma atenção nacional e estadual, né, os policiais também ofereceram uma recompensa de 5 mil dólares para quem tivesse informações sobre os restos mortais dela. Nem essa recompensa, nem a de um milhão de dólares também, nenhuma delas nunca foram reivindicadas. Em 2 de maio de 2008, a Câmara dos Deputados da Flórida aprovou por unanimidade o projeto de lei 502 do Senado, que foi uma reforma que fizeram para como os casos de desaparecimentos são tratados na Flórida. A Jennifer, ela continua como na lista dos mais procurados, dos desaparecidos do FBI. Em novembro de 2019, o gabinete de xerife de Orange Country fez uma busca em um lago ali nos arredores de Orlando, seguindo uma pista que a família da Jennifer teria recebido 13 anos depois do desaparecimento dela. colocaram ali três mergulhadores para verem ali todo o lago, né, para procurarem o máximo que pudessem ali, só que também nada em comum foi localizado nesse lago. Os pais da Jennifer, eles acreditam que os policiais na época acabaram deixando passar algumas informações que poderiam ajudar muito no caso. eles dizem que ela teria comprado um par de tênis que ela, assim que ela comprou, ela falou para amigos, né, falou para os pais, que ela era bem próxima, que teria comprado esse tênis que ela teria adorado e que a cor dele combinaria com a roupa que ela ia trabalhar. Esse par de tênis, ele também teria sido desaparecido e ele não entrou na lista ali dos itens, no início, dos itens que teria desaparecido, né, então, por não ter citado esse par de tênis, né, durante as investigações ali, durante o caso, e outras coisas também, né, os pais dela acham que, que teve, que nem tudo ali foi investigado da forma correta pelos policiais, né, foi até por isso, né, que eles correram atrás ali para poder alterar a lei, né, melhorando, assim, a forma de, que os policiais procurariam pessoas ali no, em Orlando, na Flórida, né, procurariam pessoas desaparecidas, né, como os policiais deixaram, né, na visão dos pais dela algumas coisas passarem, a família procurou também de, da forma deles, né, procuram até hoje, aliás, eles colocam investigadores, né, qualquer pista que tem, eles, eles que vão atrás, né, eles não deixaram tudo ali só na mão dos policiais, eles também vão muito atrás até hoje, eles pedem, né, qualquer informação para entrar em contato, eles, inclusive, tem, tem uma página no Facebook, né, com o nome dela, se alguém quiser entrar para poder verificar, essa página tem bastante seguidores e ela é bastante movimentada, né, então, para, para qualquer informação, quem tiver, né, sobre o paradeiro da Jennifer, deixando ali no Facebook, nessa página que, que eles criaram para ela, eles vêm, né, e conseguem, conseguem ver se a pista já foi, já foi verificada, se é uma pista nova, se é algo, algo importante para, para poder localizar ela. Eles também, no final do ano passado, criaram até também uma, uma vaquinha na internet, porque como eles têm, feito o maior esforço para procurar ela até hoje, eles gastam bastante com detetives particulares, né, às vezes eles têm uma pista de que alguém viu ela em outro estado, em outro lugar longe ali de onde eles moram, então, essa vaquinha seria para, para poder custear, para poder ajudar a ir atrás dessas pistas, né, já se passaram tantos anos e não houve nenhuma prova concreta, nenhuma pista, nada assim que pudesse dar um norte, né, para a família, para os policiais, porque até hoje o que eles investigam, o que eles investigaram, não levaram, infelizmente, a nada muito concreto. E é isso, então, gente, mais um caso aqui que eu trago para o canal de uma pessoa que simplesmente parece que é sugada, né, pela terra, ou é levada, né, evaporado, né, como se uma pessoa não deixa pistas, não deixa nada, como é possível não ter nenhuma prova, não ter nada que levasse a alguma informação. Bom, gente, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar seu like, compartilhar com mais amigos que gostem também desses casos que não são solucionados, né, vejam outro vídeo aqui do canal, isso me ajuda também bastante, tá bom? E é isso, então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!